Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, começando essa semana com o primeiro teaser trailer oficial de Avatar 2, O Caminho da Água, finalmente a sequência do filme do James Cameron, que está há mais ou menos 67 mil anos em produção. Finalmente vai chegar aos cinemas no dia 17 de dezembro deste ano. E o trailer, né, esse teaser trailer saiu nos cinemas com a... Como é que eu posso dizer? Uma grande prévia ali de Doutor Estranho, né? E aqui, obviamente, a gente já está vendo a versão na internet. Acho que eu, quando fui assistir na Premiere, por exemplo, não tem trailer e não tem nada. Vai direto para o filme, né? Eu queria assistir isso na Telona Grande, mas tão bom quanto eu assisti na Telona Grande e assisti junto com vocês. Vamos lá assistir aqui agora IE1, IE2, IE3. E não esquece de curtir o vídeo, não esquece de assinar o canal e de deixar seus comentários sobre a sua expectativa para Avatar 2, beleza? IE1, IE2, IE3 e vai. IE2, IE3, IE3, IE2, IE3. To entry, IE3, IE3, IE3. Light Storm. Avatar 1, ó. Não é 1? Ou não, não? Porque tem aquele moleque ali no meio. Parece Avatar 1, mas não é. Nossa. Que belezinha, hein, gente? Nossa. Que isso, galera Eu queria ver isso aqui em 3D, velho Rapaz Olha o filho do Jay Do Sully Olha a mistura, né, de equipamentos dos humanos Caraca Olha aí Que bonito, cara Sully Que belezura, hein Poxa, gente Bonito, bonito Bonito demais, demais, demais Eu não sou o maior dos fãs de Avatar Do primeiro Porém, eu acho Um filme que tem Dois acertos absurdos Tipo, a tirar que é uma história Normal, né Do tipo, uma história ali Interessante Sobre natureza, etc e tal E tirando a parte técnica Né, que é Simplesmente inacreditável Você assistiu hoje É um filme que tem mais de 12 anos Já 14 anos E é incrível Assim, assistiu hoje Ainda é incrível Não é à toa que eu assisti Essas cenas aqui E falo Caraca, será que é o primeiro filme De tão incrível Que é o que eles fizeram No primeiro filme Eu acho que ele tem Uma coisa original De mitologia ali Que é raríssimo De você encontrar Até hoje A gente não viu Acho que é uma mitologia Tão, né Grande Original Assim Como é essa E ó Aqui eu achei que era uma cena Do primeiro filme Mas não é Isso aqui Provavelmente são os filhos Do casal principal Eles tem um filho humano E os três filhos Os outros três filhos Na vida dele E aí tudo aqui Essa é a Pandora Que a gente conhece, né O que vai acontecer Nesse segundo filme É que a gente vai conhecer Uma nova Pandora Cara, tá lindo isso Meu Deus A gente vai conhecer A parte da água Da Pandora Isso aí De Pandora Isso aí, ó Tá vendo? Que beleza Ó Tão uns dreadlocks Aqui, ó Na cabeça de Jake Sully Ó Que bonito, gente Então Toda essa parte da água Uma tribo diferente Olha que bonito Olha aí Eles vêm, né A tribo do Jake Do Jake Sully Vem do céu Onde a gente sabe E eles aí vão pra essa parte Da água E pelo visto Eles na água De boaça Assim Tô louco pra ver Esse 3D Esse filme vai sair Em 3D 4K Vai passar nos cinemas E também 48 FPS Meio que Né Tipo Todo filme tem 24 Vai passar em 48 Então pra ter ainda mais definição Pra ficar ainda mais bonito Aí eles aqui novamente Aqui ó Você vê o filho dele Com a Com a máscara, né Ó Dos humanos Cara Eu não sei se é impressão minha Por causa do parque Que tem de Avatar Que aliás eu nunca fui Que era muito pra Disney um dia Mas tá aparecendo cada vez mais Um parque de diversões Não sei uma coisa Onde quer que nós Vamos Essa família É a nossa fortaleza Olha que bonita Tá ali Bonitaça Bonito Bonito The Way of the Water Jesus Se é de dezembro Vamos ver aqui ó No chip A história de Avatar O Caminho Começa 14 anos Depois do filme original Lançado em 2009 Mais ou menos a mesma coisa E Jake Sully E Neytiri Começaram uma família O foco da narrativa Será em seus filhos Pré-adolescentes Spider Neteyam Luak E Tuquitirei Tanta Tanta continuação Quanto Avatar 3 Se passarão Em grande parte No oceano de Pandora Apresentando uma tribo navi Que mora nos arrecifes Do planeta Os Metcaina Então é isso Que a gente vai acabar A ser apresentado As sequências Do Épico Safai Já são em todas as agendadas Avatar 2 Em 15 de dezembro Desculpa Enquanto as 3 Estão para 20 de dezembro de 2024 A 4ª 18 de dezembro de 2026 E 22 de dezembro de 2028 Todos os filmes Chegando num período De 6 anos Que a gente vai ver Tudo isso Deixem seus comentários Não esquece de curtir o vídeo E assinar o canal Valeu Deixem seus comentários Deixem seus comentários Obrigado.